E olha, acontece nesse fim de semana um dos mais tradicionais eventos de Blumenau. Se você não foi, tem que ir. É a famosa festa do Divino Espírito Santo e o Padre Raul está aqui comigo pra contar pra gente tudo de bom que vai acontecer por lá, nesse festão. Padre Raul, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Gisele. Estou muito bem. Graças a Deus é uma alegria poder falar aqui de festa. Todos nós gostamos de festa e a nossa etnia germânica, italiana, polonesa... Bom, qual é a etnia que não gosta de festa? Opa, todo mundo, né? No entanto, Gisele, a nossa festa não é somente uma festa de entretenimento. Nós queremos colocar também bastante espiritualidade. Por isso, a festa do Divino, ela se faz naturalmente em honra do Espírito Santo. E é uma festa de tradição açoriana, que veio lá do litoral, veio pra cá também, pra Blumenau, porque o Blumenauense gosta das coisas boas. Quando encontra em algum lugar, lhe traz pra cá também. E é uma festa que é muito tradicional. Há mais de 100 anos tem aqui em Blumenau, a vez o pessoal pergunta... Sim, eu queria saber quantas edições já aconteceram dessa festa do Divino. Sim, o pessoal pergunta como é que nós vivemos numa terra, assim, de característica germânica. E vem aqui uma... aconteceu uma festa portuguesa, uma festa de origem açoriana. É que exatamente esta interação que vai havendo entre as pessoas, entre as cidades, né? Entre as comunidades cristãs, porque inicialmente era uma festa de cunho essencialmente religioso, né? E no litoral ainda preserva aquele rito de rei, rainha e etc. Aqui em Blumenau, penso que no passado já deve ter sido feito isto. Mas atualmente se faz uma festa de mais espiritualidade. Tanto assim que foi publicado um folder, que poderá ser focalizado, onde se coloca toda a programação, inclusive da novena que houve, Gisele. E a cada dia há um tema bíblico, que o padre celebrante desenvolve. E o tema geral da festa é tirado da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Onde Timóteo, São Paulo, que converteu Timóteo e fez dele um bispo de uma comunidade. E lembra a Timóteo que é preciso que ele renove o dom que ele recebeu através da imposição das mãos do apóstolo Paulo, né? Então, na verdade, é o carisma, é a graça que ele recebeu como bispo, como pastor de uma comunidade. E é uma graça realmente. Temos aqui em Blumenau o dom. Inclusive está aqui, né? Padre Raul, reinflama o carisma de Deus que está em ti. Tudo isso, né? É isso mesmo, é. E todos nós temos carismas também, né? Você tem o carisma da comunicação, o outro tem o carisma da cura, da medicina, o outro tem o carisma artístico. Daqui a pouco vamos ouvir os garotos aqui, animando com sua música, né? O teu programa, que toda a comunidade, através da Rick Record, né? É isso mesmo. E Padre, qual que é a programação, então? É sábado e domingo, não é só sábado. É sábado e domingo que acontece, então, a Festa do Divino. A gente quer saber o que vai ter de bom lá. É isso mesmo. Sempre uma festa boa, todo mundo ama o churrasco de igreja. E não tem igual, não é verdade? Não tem igual, gente. Tem igual, você pode em qualquer restaurante, em qualquer outro local, você não encontra um churrasco gostoso, saboroso, que nem um churrasco de festa. É verdade. Mas haverá também tantas outras coisas, né? Que a comunidade é criativa. A comunidade que se une, Gisele, a comunidade que cultiva esta unidade, esta fraternidade, diríamos assim, né? Desde os inícios, lá do início da igreja até mesmo, né? E aqui em Blumenau. E uma fraternidade que extrapola até a dimensão de confissão religiosa. Todas as pessoas gostam de ir lá na festa, participar, colaborar, até ajudar. É sempre uma comunhão, né, Padre? E qual vai ser o horário no sábado e no domingo? No sábado a missa é às 19 horas e no domingo a missa é às 9 horas da manhã, presidida pelo bispo Dom Rafael. Sempre uma missa muito solene, muito bonita, em que as pessoas fazem realmente uma experiência, eu diria assim, da alegria do Espírito Santo, do conforto que ele traz, do ânimo que ele traz para que as pessoas tanto trabalhem na comunidade, em tantos aspectos, catequese, pastoral da saúde, pastoral da criança, evangelização e etc. Como também, Gisele, nas suas profissões. A profissão, por exemplo, dentro de uma comunidade é um serviço. É isso. Que a pessoa presta à comunidade. É isso aí. E o servir, ele vem também, eu diria até do Espírito Santo, assim, que em Jesus nos ensinou. Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. E a vida de comunidade é isso, né? Perfeito. Padre, obrigada por estar aqui com a gente. Então, quem quiser, aí tem um fim de semana de muita espiritualidade e também uma festa do divino que o pessoal pode aproveitar. Obrigada por estar aqui com a gente, Padre Raul. Eu que agradeço, Gisele, este espaço de divulgação. E todos estão convidados. Maravilha. A ir lá, provar na realidade, né? Aqui me escutaram. Feito convite. E fazer a experiência, tanto na missa, solene, quanto também em todo aquele ambiente festivo da nossa Catedral São Paulo Apóstolo. Tá certo. Padre Raul, obrigada. Deus abençoe, Gisele, e todos os telespectadores. Amém. Tchau, tchau. E aí